Mas José explica que o J-Rock não é uma fantasia ou um personagem, e sim uma inspiração para o estilo de vida dele. Não chega a ser um personagem, é mais um estilo, que é o J-Rock, né? Rock japonês. Tipo lá ele exaltela a cor do cabelo, roupa tipo meio agressiva assim, é um pouquinho mais livre. A identificação de José com o estilo é tanta que ele está gravando um CD cantando em japonês. E deu até uma palinha pra gente. E esse é o J-Rock, né?